Oi, gente. Tem barbante aí? Gente, eu tenho que enviar alguns pedidos no máximo até amanhã. Eu já tinha produzido essas peças e deixado pronta aqui. Mostrei pra vocês até em um vídeo, mas eu acabei ficando doente e não consegui fazer a postagem. E aí eu tô como vendedor indicado, né, lá no Shopee. E se começar a atrasar pedidos, eu perco o selo. Então eu tô tentando o máximo, mesmo doente, trabalhar bastante pra manter aquela métrica lá que é sempre bom, né, gente? Tá no verdinho e no positivo. Aí eu queria mostrar pra vocês que a etiqueta tá saindo diferente, ó. Essas aqui são etiquetas de amostra que eu fiz só pra poder pôr no vídeo. Então eu apaguei vários dados aqui, tá? Tá bem completo. Antes eu vendia somente como CPF lá no Shopee e agora eu tô vendendo como CNPJ. E aí, ao invés de enviar com a declaração de conteúdo, eu tenho que enviar com nota fiscal. Só que a nota fiscal, ela já vem embutida na própria nota. Aqui, opa, aqui tá escrito, ó. Danf simplificado, tá vendo? Então eu imprimo somente esse quadradinho, colo lá na embalagem e pronto. Só que assim, fica confuso, porque eu faço o envio em massa. Então ele imprime um monte de folhas desse jeito aqui, com quatro em cada folha. É bom que a gente economiza folha, porém na hora de fazer a separação, de colar, você tem que ficar prestando muita atenção pra não causar confusão. Porque olha isso, até pra cortar fica ruim, gente. Aí fiz esse aqui pra deixar de amostra só pra quando eu for falar sobre isso no vídeo. E esse aqui também, ó. Aí, lá tem uma opção que é, você vai fazer o envio, né, em massa. E você pode escolher a opção de imprimir a etiqueta e a lista de empacotamento. E aí ele sai assim, ó. Dá pra tirar duas em cada folha, essa parte aqui fica em branco mesmo. Mas embaixo vai sair o que é. Então, a gente recebe, corta aqui assim, ó. Aí você deixa lá separadinho. Junto com o pedido que você vai enviar. E na hora de... Você não corta essa parte por enquanto. Na hora de fazer a embalagem, aí sim, você destaca esse pedacinho aqui pra poder não aparecer. Porque aqui tá até escrito. Atenção, vendedor. Essa lista não deverá ser anexada aos seus pacotes. Seu uso deve ser única... Não, deve ser unicamente para controle dos seus envios. Então, aqui por exemplo, ó. Esse pedido, eu apaguei os dados também, tá? Mas aqui tá escrito, ó. Produto. Kit, cartão, coração, 25 rótulos. E aqui, variação. Rosa. Quantidade, 2. Então, eu sei que o pedido que tiver separado aqui, ele vai... Basta eu olhar qual é o pedido, marco aqui o checklist, né? E separo. Então, eu já... Esses aqui eu fiz só pra demonstração, né? Que são dos pedidos que eu vou embalar agora. Mas tem bastante coisinha que vai facilitando. Então, envio em massa. E na hora de selecionar o que você quer que imprima, você coloca etiqueta, né? E lista de empacotamento. Deu um branco aqui. Lista de empacotamento junto. Aí ele vai sempre embalar assim. A parte ruim é que você perde esse pedaço de folha. Mas aí eu tô cortando com aquela base de corte. Deixando praticamente no mesmo tamanho assim. Pra que toda vez eu consiga aproveitar como rascunho. Eu vou fazer um caderninho. Tô pensando em fazer um bloquinho de anotações. Alguma coisa assim. Aqui eu peguei a lista que realmente eu vou mandar, tá? Então, eu vou só cobrir aqui pra não aparecer os dados. Mas ele aparece assim, ó. Nesse caso, eu tenho duas folhas. Dois pedidos na folha de trás. E um pedido só na folha da frente. Aí, nesse caso aqui, ó. Desperdiça esse tanto de folha aqui, ó. Esse lado e mais esse. Mas não tem problema. Porque daí eu faço um corte aqui. E vou reservando. E depois deixo pra fazer anotações. Né? É uma folha só que a gente desperdiça. Mas se você parar pra pensar. São muitas coisas. E assim organiza mais. Eu tô pensando mais na questão da organização do que na economia da folha. Porque aqui vai aparecer o que é que a gente precisa estar empacotando. Então, eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Tá? 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 Olha só. Eu tô usando isso aqui, né? Pra facilitar. Aí eu corto só na vertical, assim, ó. Tá? Você centraliza certinho pra não cortar nada importante. E corto só assim. Aí eu deixo na caixinha. Tá? Na caixinha com cada pedido. Por exemplo, esse aqui, ó. É esse. Aí eu deixo aqui. Eu só vou verificar a parte de baixo. O que é o checklist, sabe? Então, já fica separadinho, bonitinho. E na hora de enviar o pedido, eu corto aquela parte. Espero que tenha dado pra entender. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Depois eu embaço aí a imagem dos códigos aqui. Só pra facilitar. Aqui eu faço a mesma coisa. Daí eu posso cortar na vertical. Ou cortar na horizontal. Vou cortar na horizontal pra ficar no mesmo tamanho toda vez. Né? Assim, sobra um pedação de folha aqui. Que dá pra eu fazer folha de rascunho e inventar alguma coisa, né? Dá pra cortar com a tesoura também. Eu tô usando esse aqui porque eu tenho o que faço, né, gente? Então, olha só. Ele fica assim, ó. O pedido. E aqui a lista de empacotamento. Só que lembrando que abaixo do código de barras, depois, você vai ter que cortar. Pra não mandar isso aqui junto. Então, eu tenho aqui esses pedidos pra enviar hoje. E bora embalar porque tem cliente esperando. Alguns eu deixo o pedaço do papel assim inteiro, ó. A folha já com a lista de empacotamento. Os outros eu corto e deixo a lista aqui pequenininha. Depende do que eu tenho que fazer, gente. Agora, né? Já vai adiantando. Então, esses pedidos aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Deixei pra embalar depois e me lasquei, né? Então, bora embalar porque tem cliente esperando. Eu já vou deixar separado cada caixa dessa daqui com o rótulo e a embalagem que eu vou utilizar. Peguei aqui uns desenhos diferentes, ó. Esse aqui é um caputino, sei lá, com uma espuminha. Aqui eu vou precisar só de dois porque eu vou embalar eles dois juntos. E o saquinho de 20 por 30. Aqui também duas peças, ó. Já escolho. Aí eu sempre vou alternando pra não enjoar do desenho. Outro saquinho de 20 por 30. Isso aqui duas peças também. A maioria nesse pedido aqui foram de duas peças, né? Então, eu fui só separando na caixinha. Devia ter embalado na hora, gente. Eu tenho que pegar esse costume porque tô deixando pra depois e tá me atrapalhando. Mais dois também. A garrafa térmica. Isso aqui mais dois também. E aí eu vou simplificá-lo. Hoje eu não vou fazer muita graça não porque... Senão eu me perco. Ó, então tá. Ah, esqueci os sacos. Vamos lá. 20 por 30. São pedidos pequenos, né? E o legal de usar a mesma embalagem pra tudo, ó. 20 por 30. 20 por 30. Pronto. Ainda faltam os brindes. Ô, meu Deus, hoje eu tô atrapalhada. Pra começar a embalada, eu pego os brindes na hora pra não fazer confusão em relação à cor. Esse pedido aqui, ele tá indo pra Maria Cecília, de Santo Antônio da Boa Vista, São Paulo. Então, ela pediu, ó, um kit com cada. Na verdade, um kit não. Um suplá modelo flor, verde água. E um suplá modelo coral em verde água também. Aqui já deixei o brindezinho. E vou usar esse rótulo com esse desenho diferente, ó. Faz tempo que eu não uso ele, né? Pra poder tá embalando por aqui. Tenho pego algumas coisas diferentes também. E, gente, sério. Otimizem o seu tempo. Porque, assim, você não sabe o dia que você vai ficar doente. Quando você não tá com tudo otimizado, você se perde demais, sabe? Eu tenho... Eu sempre falo isso, mas aí quando eu fico doente, é que eu percebo o quanto é importante a gente tá otimizando tudo. Deixando o mais adiantado possível, o mais prático possível. Hoje mesmo, sem condições de eu ir levar isso aqui no ponto de coleta, o meu marido leva pra mim, sabe? Se eu deixar adiantado, a finalização, qualquer pessoa pode simplesmente pegar e levar. Agora, se não tiver nada adiantado, você não vai dar conta de fazer. Né? Fazer o quê, né? Opa! Então, aqui são duas peças. Vai com todo o carinho do mundo. Eu espero que seja super rápido. Eu tenho até amanhã pra enviar esse pedido, porém tem a questão do horário lá, né, gente? Quando você vai... Você gera a etiqueta, aparece embaixo. Até quando que você pode enviar aquele produto? Você tem que seguir ali o horário certinho, pelo menos uma hora antes, pra não dar como atraso. Tem vezes que eu acabo deixando pra última hora e é muito desgastante, assim, essa correria de não saber se vai dar tempo, se vai, sabe? Então, deixei o máximo de coisas adiantadas. Até por isso que eu acabei tentando padronizar o tamanho da embalagem, o tamanho das coisas, pra não ficar esse desespero todo. Então, ainda tá dentro do prazo, mas eu não sei. Tem dia que eu acordo bem mal, sabe? Bem, bem mal. Sem coragem pra nada. Aí agora eu dei uma aliviadinha aqui. Já vamos enviar, né? Já vamos deixar pronto. Ó, o outro pedido é... São duas peças também. É a mesma coisa, ó, só que em cores diferentes. Nesse caso aqui ela pediu todo vermelho. Um modelo flor todo vermelho, um modelo coral todo vermelho. Esse pedido aqui, ele tá indo pra Natália, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vou usar um desenho diferente também. Esse aqui, acho que é um cappuccino de canela, eu acho. Bem bonitinho. E feito com todo carinho do mundo. Esse daqui vai pra Vanessa, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Eu acho tão linda essa combinação aqui. Entrou também um pedido de papelaria na Shopee, ó. Ela pediu... Fez um pedido bem grande. Na verdade, ela fez o pedido de dois kits. Exatamente iguais, ó. Ela pediu o cartãozinho com o modo de lavar. Tudo em rosa, gente. O cartãozinho de agradecimento. E o rótulo pra suplar. De coraçãozinho. Tudo rosa também, ó. E a tag com carinho pra você. Achei muito bonitinho, né? Uma combinação inteira. Já deixei aqui o brindezinho. E o legal aqui da declaração, né? Da opção de envio. É isso, ó. Eu deixo aqui a etiqueta, né? Tá aqui atrás o código de base. Essas coisas. E aqui já tem a parte pra eu separar. Então, não corro o risco de acabar pegando errado. Gasto um pouco mais de folha, mas eu achei que valeu muito a pena. Tem coisas que facilitam, né? E acho que o que facilita acaba saindo caro. Mas o importante é que facilite de verdade. Fico com todo carinho do mundo. Essa parte da papelaria aqui acaba sendo um pouco mais prático, né? Porque eu já tinha deixado tudo embalado. Embalado não. Impresso. Aí é só cortar o que não tiver cortado. E às vezes eu também só... Eu deixo embalado. Embalado não, gente. Perdão. Eu deixo impresso e já cortado. Porque fica mais prático pra mim. Eu sento lá no computador, já faço tudo, né? Depois é só ir repondo o que vai acabando. É tipo pronta entrega, né? Tipo não, né? É uma pronta entrega. Eu vou usar a agulha aqui pra passar. Porque eu não sei onde que eu coloquei a agulha de tapeceiro agora. Então, como o kit... Nesse kit vão 25 de cada. E ela pediu dois kits. Ela tá recebendo 50 de cada. Legal, né? Fez um pedido grande. Vai ficar com uma quantidade grande pra estar utilizando na casa dela. E eu desejo de todo o coração que seja um sucesso. E que ela logo, logo precise de mais coisinhas. Tá aqui o brinde com todo o carinho do mundo. E eu já falei pra onde que vai? Rosana de São Paulo, São Paulo. E eu já falei pra onde que vai acontecer. Outro capítulo 1. Tchau, tá aqui. Daí agora, gente, com tudo parcialmente embalado Eu corto a parte do checklist, ó Então eu vou sempre ficar com esse pedaço aqui Depois eu pretendo cortar essa parte E fazer um caderninho de anotações, alguma coisa Só pra aproveitar mesmo a coisa Aí eu posso também usar ele pra tampar a etiqueta na hora de embalá-la Pra não mostrar aí no vídeo Eu sempre tiro uma foto antes Mostrando a etiqueta, tá? Pra organização aqui mesmo das embalagens Então prontinho Bora pro próximo Cada arrumadinha Cada bagunçadinha É um novo flash, né? Se você não voltar pra colocar as coisas no lugar na hora Tudo vira maior bagunça De novo, de novo, de novo Uma montanha russa, né? Agora eu vou Embalar esse aqui, ó São dois suplás Modelo coral Um cru com a bordinha em lilás E outro todo em lilás Eu também já tinha mostrado pra vocês esse pedido Eu que demorei mesmo de embalar, tá? Mas faz parte E eu acho linda essa combinação de cores Eu tô achando legal esses pedidos que têm saído dessa forma Esse... Nossa, bate um cabelo aqui, gente Esses pedidos assim pequenos Eles me ajudam a entender O que que venderia mais Em quantidade maior, sabe? Então, por exemplo Se os clientes estão pedindo sempre Kit com dois Eu já me arrisco a criar um anúncio De um kit com quatro peças Pra ver se vai dar certo Se as pessoas vão se interessar Eu tento tornar o kit com quatro peças interessante Né? Por exemplo Se o kit com dois tá saindo A trinta reais O kit com quatro Ele pode tá saindo A cinquenta e oito Sabe? Então, ou seja A pessoa tá economizando ali dois reais Né? Então você vai aumentando ali Criando um novo kit E fazendo as coisas funcionarem pra você Ó, esse pedido ele tá indo pra Alice de São Bernardo do Campo, São Paulo Muito pedido pra São Paulo hoje, hein? E aí, aquela história, gente Vou deixar separadinho aqui o pacote Né? E vou ver se eu pego esse hábito mesmo De embalar E deixar pronto Porque Finalizar E já ir embalando, sabe? Porque Só eu sei como que tá sendo Esse processo aqui doente Ó Mais um pronto Bora pro próximo E toda hora eu tô olhando lá Pra ver se tem alguma coisinha Que já daria pra eu adiantar, sabe? Deixa eu melhorar esse aqui Porque Às vezes sendo de papelaria Eu já consigo Ver o que Se o pedido for alguma coisa Que eu já tenha pronto Eu simplesmente só pego E ajeito, né? E só Trago aqui pra embalar Aproveita esse momento aqui Da embalagem Ó, esse aqui Deixei tudo certinho também Então ela pediu, ó Dois suplás Modelo flor Todo em rosa Esse pedido Ele tá indo pra Roselina De Nova Fiburgo Rio de Janeiro Gente Aí aqui de novo Que nem eu falei, ó Corta o checklist Nesse exato momento Os primeiros Eu não tava fazendo desse jeito Então saiu só A declaração A declaração não A etiqueta Com o código de barras Aí agora eu tô fazendo Em todos Pra facilitar Na separação Principalmente quando tem Bastante pedido Pra embalar assim, né? Não tem perigo De cometer erro, sabe? Essas coisas assim Parecem bobeira Mas ajuda bastante Quando a gente Principalmente Quando a gente tá correndo E é legal a gente Acostumar a fazer Dessa forma Desde o começo Porque aí Quando você tiver Uma demanda bem grande De pedidos Você não vai Se perder, né? Você não vai Você Tem que mudar Drasticamente O que você faz, né? Porque você já faz De uma forma Que tá funcionando E dá certo Pra um pedido E pra dez pedidos também Vou mexer Esse da florzinha Tão bonitinho, né? Então vai com todo O carinho do mundo E eu gostei também Que essa parte Do checklist Já me ajuda Aqui na hora De colar a etiqueta Já deixei mais umas coisinhas Ali imprimindo Na verdade Entrou um pedido E eu tinha uma parte Impressa E só precisava Completar Então já Deixei imprimindo Lá pra completar Vou cortar E já Embalo aqui também Mais um Bora pro próximo Entrou mais um pedido Pela Shopee Gente, esse aqui Que eu falei Que tava Faltava só imprimir Algumas pecinhas Pra completar Então já Imprimi logo Ela pediu o kit Com vinte e cinco De cada, ó Então foram Vinte e cinco Gratidão Sortidos Vinte e cinco Cartãozinho Com modo de lavar Vinte e cinco Frases Que a felicidade Te encontre E permaneça Com você Todos os dias E vinte e cinco Tags Vinte e cinco Tags Sortidos Com carinho Aí já separei O brindezinho E já vou embalar Também Esse pedido Ele tá indo Pra Maria de Lourdes De Conquista Do Oeste Mato Grosso Um kit Com vinte e cinco De cada Em cores Sortidos Eu vou testar Um tamanho De papelão Novo Olha só Quadradinho Assim Pra ver Se fica mais Organizadinho Mas acho Que é muito Grande Aí eu pensei De colocar Um papelão Por cima E um papelão Por baixo Sabe Vamos ver Eu vou ter que cortar Acho que eu vou ter que cortar De qualquer jeito Mas Ficaria legal Né Vou passar Cordinho Ó Usando a agulha Número três Gente Só Colocar aqui E passar Um pedacinho De barbante E aí Eu uso Aqueles pedacinhos Bem pequenininhos Esses pedaços Assim ó Que parece Que não usaria Pra nada Dá pra usar Assim Só que também Assim Só pra prender Só pra Dar uma organizadinha Mesmo Na hora da embalagem Ó Deu certinho Só que daí Nesse caso Eu vou cortar Um pouco Né Porque vai ficar Sobrando No final Vai ficar Chacoalhando Do mesmo jeito Então Não deu muito Certo Uma ideia Mas eu vou Marcar Com a agulha Mesmo Só pra ver Onde que eu tenho Que cortar Ficou muito bonitinho Assim né Acho que eu vou Aderir A esse tamanho De papelão Chato é cortar Eu uso aquela Guilhotina Facão Pra cortar Mas aí Ela não fica Aqui pertinho De onde eu tô E toda vez Eu deixo pra depois Aí olha O que que eu vou Fazer Pra Já facilitar Pro próximo Porque esse kit Aqui é um Tamanho Que vende bem Né Aí eu já vou Marcar nesse Nesse tamanho Aqui também Nesse Nesse outro papelão Assim Para o próximo Pedido Eu já tenho A marcação Certinho Não sei se vai Aparecer Mas Ficou meio Marcado Aí Então agora Vamos de novo Faz de conta Que eu não tinha Feito Gente Então assim Achei que ficou Bonitinho Assim Quadradinho Acho que até Na embalagem Lá vai ficar Mais bonitinho Também Esse aqui Ficou por cima Certinho Gente Ficou por cima Ficou por cima Tenho esse saquinho Mas eu tenho Esse pequenininho Né Quero ver se cabe Aqui Se couber Fica melhor Ai gente Olha Perfeito Bom que eu consigo Usar mais Esse tamanho Menor aqui Não tem que fazer Tantas dobras Né Fica mais bonitinho Assim E esse aqui Fica para aqueles Maiores mesmo Quando for uma Quantidade maior Esse daqui Vai por uma Transportadora Diferente Transportadora Log Acho que dependendo Da região A transportadora Muda Né Eles vão colocando Na que fica Mais prático Para eles Então aqui tem Shopping Express E Log Hoje A Shopping Express A gente consegue Acompanhar Pelo próprio Correio Mesmo Já Log Acho que pelo Sistema da Log Mas a pessoa Que comprar Pela Shopping Ela tem que ir Acompanhando Lá pela Shopping Mesmo Sabe por dentro Então tá aqui Os pedidos Que vão agora Agora Eu tenho mais dois Para embalar Mas a coragem Se foi Tem esse aqui Gente Que são cinco peças Mas esse aqui É correio Eu não vou Ao correio Hoje E tem também Esse outro aqui Que é o modo De lavar Não O cartãozinho De divulgação Do crochê Já tá pronto Só falta embalar Acho que eu já vou Embalar Para ficar Mais tranquilinha Mas até que O saldo de hoje Foi positivo Pelo menos já vai Sabe Tando postado Eu já fico tranquila Que eu sei que o cliente Vai te receber logo Esse pedido aqui Ele vai para Beatriz Da cidade de Hortolândia São Paulo E ela pediu Cem cartãozinhos Desse aqui De divulgar o produto Lá pela Shopping Mesmo Já vou deixar Embaladinho Porque os da Shopping Já vão Quem vai levar É o meu marido Hoje eu não vou Sair Não tenho condições De sair Mas eu tô feliz Que no final Eu dei conta A meta era Embalar esses pedidos Embalei Só o do O do correio Que eu deveria Embalar agora Eu sei Eu tô me cobrando Aqui Mas eu tô Sabe quando já começa A dar uma Uma sensação Os calafrios Uma sensação Sensações Meio Ruins Aí eu vou Deitar um pouquinho Descansar E depois eu continuo Talvez embale Hoje mesmo E já deixe pra enviar Amanhã Mas pra amanhã Sem falta Ele vai ser Embalado Trabalhar por conta É isso Gente É se desdobrar Até quando você Não tá podendo Se desdobrar Vou pôr um em cima E embaixo Porque como ele vai Bem altinho Eu acho que vai Proteger mais E aí eu ponho O brinde por aqui Pra causar uma Boa impressão Na hora que abrir Quando a gente Trabalha por conta A gente vai se Desdobrando Se virando nos 30 Mas quando a gente Trabalha de carteira Assinada É a mesma coisa Quantas e quantas Vezes Sabe Eu precisei E trabalhar doente Porque eu fui Ao médico E o médico Não deu o atestado Parece até que os médicos Têm um acordo Com as empresas Não sei Porque se negam A dar o atestado Mesmo você lá Queimando de febre A regra é clara Você foi lá Passou meia hora Meia hora não Duas horas tomando soro Você tem que pegar Um atestado Pelo menos Daquele dia Que você tava lá E dependendo Do motivo Pelo qual você Teve que tomar soro Você tem que pegar Mais um dia Dois dias no mínimo Sei que tem muita gente O que prejudica muito A saúde Da Da gente A saúde que eu falo É o órgão Da saúde lá O órgão público É o fato De pessoas Que vão ao médico Pedir atestado Sem precisar Vão porque Não querem ir trabalhar Naquele dia Mas Isso acaba Prejudicando Quem Tá doente De verdade Né E aí O responsável É o médico O médico Que tá te liberando Pra ir trabalhar Acabou meu durex Grosso Mas Trabalhar por conta Pelo menos A gente ainda tem Deixa eu pegar Outra ali Peraí Peguei aqui Então Trabalhando por conta A gente tem Essa liberdade De ir fazendo As coisas Aos poucos Mesmo Pra Para um pouquinho Descansa um pouquinho 360 quilômetros Quem lembra Desse comercial Então Agora no trabalho Não No trabalho Você Tem que tá lá Só o fato De tá lá Às vezes Já piora Sua saúde Porque você Tem que tá Sentado Na mesma posição Desconfortável Todo o tempo Né E eu fico Preocupada Sabia Quando as pessoas Compram as coisas Eu quero enviar Rápido Porque Eu sei Que as pessoas Tão lá Na casinha Delas Ansiosas Também Né E aí A gente Tem que tá Pensando nisso Quanto mais rápido O cliente receber Melhor vai ser Pra gente E pra ele Né Que é bem gordão Então tem que ser Nesse pacotão Aqui mesmo Com todo o carinho Do mundo Gente Será que eu falei Pra onde que era Acho que eu falei sim Deixa eu ler de novo Vai pra Beatriz De Hortolândia São Paulo Já tinha falado sim Eu espero que vocês gostem Desse vídeo É um vídeo assim Bem Né Lerdinho Mas devagar Mas feito com todo o carinho Do mundo Eu sei que a maioria Das pessoas Esperam o vídeo Mostrando Embalando os pedidos Delas Por isso que eu faço Questão de estar aqui E outra coisa Também Que Eu mostro aqui A vida real Né Da pessoa que trabalha Por conta E é isso mesmo E quando você tá doente E quando você tá doente Você trabalha também Né Um pouco menos Um pouco mais devagar Mas continua trabalhando Mesmo não estando bem Né Vale a pena Claro que vale Vale a pena Porque como eu falei Se eu tivesse trabalhando Pra Trabalhar Eu teria que trabalhar De qualquer jeito Né Pra mim Ou pra outra pessoa Trabalhando pra mim Eu me dou o luxo De poder parar Que nem eu vou parar Agora Mesmo tendo isso aqui Pra embalar E Esse foi o saldo De hoje Gente De embalagem Né Agora vai tudo Pro ponto de coleta Então um Dois Tem três De papelaria Opa E Cinco de crochê Era pra ser seis Mas como o outro Vai ser de Ele vai ser Pra Via correio Aí o correio Já não dá mais tempo Pra amanhã Né Isso aqui na verdade Falei hoje Eu me atrapalhei todo Esses pedidos Eles vão amanhã Mas eles vão cedo E o do correio Vai na parte da tarde Então eu ganho um pouquinho Mais de tempo ali Pra me preparar Me recuperar E continuar Gente Curte esse vídeo Se você assistiu até o final Comenta aí Firme e forte Né Que eu sei que você sabe Do que a gente tá falando E bom crochê E aí E aí E aí